Aqui na capital, dois jovens dão um rolé no shopping center, decidem ir ao cinema e na saída tentam roubar um taxista. Um deles é acusado de tentar contra a vida de dois agentes socioeducativos que foram baleados no final de semana no bairro Sucuri. Acompanhe a reportagem completa de José Porto. A equipe do apoio tático, o grupo Alfa, do 10º Batalhão, foi acionado pelo oficial de área para atender a ocorrência de roubo contra um taxista, já na calçada de um shopping no bairro Guiabeiras, na capital. Chegando por lá, os policiais já encontraram um suspeito que estava detido pela segurança do shopping. E esse rapaz aqui, que é o Gabriel Leite Rodrigues, ele tem 20 anos de idade. O Gabriel estava de posse desse simulacro, mas ele teve a ajuda de um comparsa, conhecido como Eriton. E eles acabaram anunciando esse roubo depois que foram para o cinema, assistiram um filme, saíram e acabaram lá enquadrando o taxista. Só que o taxista correu, pediu socorro, conseguiu se desvencilhar do roubo. E o que chamou a atenção, depois que o Gabriel já foi entregue para a segurança do estabelecimento para os policiais, ele acabou anunciando para os policiais onde moraria o Eriton, na região do Sucuri, em Cuiabá. E a polícia toda está preocupada com os atentados que aconteceu no último final de semana, no sábado, contra dois agentes penitenciários que acabaram sendo baleados nessa região. E para a surpresa dos policiais, quando eles chegaram em frente a uma residência onde o Gabriel disse que seria o local onde fica o Eriton, a polícia encontrou uma placa que tem vários dizeres aqui, onde naturalmente os policiais suspeitam que é uma mensagem deixada pela mãe do Eriton. E ela começa dizendo que sabe que ele dormia lá no local e que está passando, pelo que ele está passando. E ela diz também uma série de questões aí para ele, que ele não dá valor na família, nos amigos. E ela diz que sabe que ele atirou nos PMs, no caso ela disse PMs, mas foram aí os agentes penitenciários. E ela continua a mensagem pedindo para ele conversar com uma parente e depois a gente não vai mostrar o nome dessa senhora. Mas foi uma forma dela tentar se comunicar com o filho, que ela deixaria lá um bilhete para ele, né? E ela está em tratamento na região, seria moradora da comunidade do Bandeira. Gabriel, você já conhece o Eriton há quanto tempo? Há pouco tempo, nem muito tempo não. Mas você sabia desse envolvimento dele, da suspeita dele nesse atentado contra os agentes? Não, porque ele não falou para mim nada disso, né? Você teria participado disso também, Gabriel? Não, não, não. Um dia que aconteceu eu estava na quadra jogando bola. Nós só vimos um tiroteio acontecendo no bairro, mas não tinha nada a ver com isso, né? Na hora do tiroteio você estava numa quadra? Isso, estava tendo campeonato na quadra. E o Eriton Mante estava lá? Não. E ele joga a bola com vocês lá? De vez em quando. Nesse dia ele não apareceu? Não. Agora, Gabriel, como é que foi essa questão do roubo aí? Você estava com o simulacro, mas o Eriton estava com o revólver. Isso. Seriam duas armas? Parece que ele tem uma espinhada 12 também, né? É, 12 que ele cortou para fazer esse simulato aí. E a 38 estava com ele. Ele cortou para fazer essa réplica aí? Isso. Como é que foi essa combinação do roubo lá contra o taxista? Vocês foram para o cinema, estavam passeando e depois, o que que deu lá? Vocês já tinham combinado isso, Gabriel? Não, fui no Verdinho andar de skate, né? Aí depois que eu assisti de skate, eu fui lá no shopping, assisti um filme e encontrei com ele lá na Praça Lencastro. Aí vocês combinaram a fita, como se diz? Isso. Ele me chamou, eu fui na cabeça dele. Aí a gente foi, depois ele foi no shopping, assisti um filme e depois quando saiu a gente ia fazer a fita no taxista. Você já foi preso alguma vez antes ou não? Não. Você tem 20 anos, né? Isso. Você sabe da realidade desse povo aí, né? Tá, indo ao mesmo caminho, Gabriel? Não. Os agentes moram na região, tem parentes lá, os que foram baleados, você conhecia eles? Não, eu não conhecia. Ninguém conhecia eles, não. O Héctor chegou a falar alguma coisa para você desse atentado lá? Não. Você suspeita que seja ele que tenha participado, já que a mãe colocou dessa forma na prática? É, depois que eu vi essa placa aí... Tudo é bacaninha, né? É. O Héctor tem 23 anos, mais ou menos na altura dele, uma cor mais escura que a dele. Tem uma tatuagem na perna direita, na batata, um diamante, um desenho de um diamante. Através dessas informações aí, com certeza a polícia viu e lá colocar a mão no Héctor. E as pessoas podem colaborar também nessa agenda, ligando para a polícia, se tiver informação do paladeiro dele, porque é uma questão muito séria, o Comunidade de Sucuri é um pessoal tranquilo, bem afastada, o pessoal vive ali em paz e isso que aconteceu lá aterroriza todo mundo. Com certeza, o pessoal do Sucuri e do Bandeira ali, que conhece o Héctor, que quiser ligar 190 aí, informar, passar a informação onde a gente possa encontrar o Héctor. Nós iremos manter o seu nome em sigilo aí e com certeza iremos fazer atenção no mesmo. As imagens do Itacir Medel e o apoio técnico do Miranda, José Porto, balucadeia deles. Você viu que foi preso o Gabriel Leite Rodrigues, de 20 anos, e o comparsa dele, o Eliton, continua foragido. Quem tiver informação sobre o paradeiro do Eliton, nós reforçamos aqui para você ligar. Nos telefones 197 da Polícia Civil ou 190.